Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos fazer neutralização de cores, tá? Então, o que é isso? Isso é o seguinte, ó. Você tem uma cor, vamos supor, um amarelo, né? E ele é super intenso, certo? Que nem esse aqui. E você quer dar uma neutralizada nele. O que você faz? Você vai usar a teoria das cores complementares. Qual que é a cor complementar do amarelo? É o roxo, certo? Porque ele é formado do azul mais o vermelho, que são as outras duas cores primárias, que não são o amarelo. Nós temos três, o amarelo, o azul e o vermelho. Então, o complementar oposto do amarelo é a composta pelo vermelho e pelo azul, que é o violeta, certo? Então, vamos colocar ele aqui, ó. Tá? Certo? Então, da mistura dessas duas cores, eu vou ter um neutro. Ó, eu vou pegar um pouquinho de amarelo, vou misturar aqui, um pouquinho de roxo. Olha que marrom lindo, tá vendo? Ó, isso aqui, isso aqui, pessoal, é super. Imagina, quando você tá fazendo uma paisagem, ou você tá pintando flores, né? Que normalmente tem esses tons, aí você quer fazer aquele miolinho, quer fazer o cabinho da flor. Usa o tom neutro das cores complementares, que você vai ver que trabalho que vai ficar. Que harmonioso que é, tá? Olha lá. Então, o que que eu posso fazer aqui, ó? Eu quero neutralizar o amarelo. Eu vou vir aqui. Eu tô vindo direto aqui, mas é melhor a gente pegar um pouquinho do amarelo, ó. E um pouquinho desse marrom, que eu formei. Olha só. Neutralizei. Ai, Silvia, mas tá quase igual. É, só que ela não é, ela não tem a mesma vibração deste amarelo aqui. Vocês percebem a diferença? Vocês, ó, um pouquinho mais escuro. Olha só. Olha as nuances de cor que a gente consegue quando a gente trabalha com os complementares. Tá vendo? Você consegue uma harmonia, uma nuance de cor linda. Eu tô dando essa dica aqui pra vocês. Por quê? Porque quando você vai desenvolver um projeto, alguma coisa... Se você já tem isso aqui em mente, você fala, que cores eu vou escolher pra fazer, sei lá, esse quadrinho aqui de flor. Você já separa os tons que você gosta. Você já vê como é que você vai neutralizar, né? Porque você vai ter que fazer sombra, luz. Então, a luz provavelmente vai ser nos tons mais vibrantes. Quando você tiver que colocar sombra, você vai ter que colocar um tom mais escuro. Então, se você neutralizar as cores que você tá ali na sua paleta, você vai ter um trabalho mais limpo e muito mais fácil, pessoal, de fazer. Muito mais fácil de executar. Olha só. Eu vou colocar agora um pouquinho aqui do roxo, porque é a mesma coisa. Eu consigo neutralizar esse roxo com o neutro que a gente fez a partir das duas cores. Olha só. Olha isso. Eu neutralizei o roxo. Não é que eu clareei, não. Eu realmente neutralizei. Tá vendo que ele é um tom um pouquinho mais escuro? Então, porque a gente neutralizou. Tá? Ó. Tá vendo, ó? Você vai criando uma gama de cores harmoniosas que são super úteis no desenvolver dos seus trabalhos. Tá? Vamos dar mais aqui outro exemplo. Vamos pegar o vermelho, que também é uma cor super vibrante. É uma cor primária, né? Linda. Ai, quero neutralizar isso daqui. Como é que eu vou neutralizar o vermelho? Qual que é o oposto complementar do vermelho, pessoal? É a cor que é formada pelas outras duas primárias, né? Qual? O azul mais o amarelo. O que que dá essa soma aqui? Dá verde, né? Então, vamos lá. Só que esse verde, ele é um verde muito azulado. Isso aqui não vai dar certo. Vamos pegar um verde... Esse aqui, ó. Esse aqui é um verde mais certinho. Vamos lá. Também vibrante, né? Formado pelo amarelo, pelo azul. Como que eu vou neutralizar? Primeira coisa. Vamos lá. Vamos fazer um neutro dessas duas cores. Lógico que se você estivesse usando... Sei lá. Você pode variar. Ah, quero usar esse vermelho com esse verde. Ok. Você mistura as duas e você vai fazer um neutro. Vale também. Dá certo. Né? Lógico que quanto mais vermelho puro for, mais próximo da ideia do neutro vai ficar. Ó. A gente tenta aqui colocar uma mesma quantidade pra dar um tom... Olha que lindo. Tá vendo? Olha que marrom. Então, eu falo, realmente a gente precisa ter poucas tintas na palheta pra poder formar todas as outras. Então, ó. Vamos lá. Vamos neutralizar o vermelho. Como? Com um pouquinho desse marrom que a gente criou, né? A partir da soma das outras duas cores. Um pouquinho mais. Ó. Ó. Neutralizei o vermelho. Tá? Deixei ele menos saturado. Com... Não é nem vibrante, porque essa cor ela é vibrante. A aquarela é super acesa, né? Mas apaguei o vermelho. Neutralizei o vermelho. Né? Vamos fazer isso com o verde também. Pegar o verde puro. O neutro. Olha. Ó que verde lindo. Esse verde é esse verde aqui, neutralizado com o neutro que a gente fez aqui dos dois... É... Dessas duas cores. Ó. Quer ver? Um pouquinho mais. Ó. Ó que lindo. Eu acho que tá dando pra perceber, né? Que dá pra criar bastante coisa legal com essa história de neutralizar. E agora, pessoal, falta o azul, né? A gente não pode deixar também. Vamos lá, ó. A primária azul, bem azul. Vamos neutralizar. Qual é o oposto complementar da azul? É a cor formada pelas outras duas primárias, que não estão contidas nela. Que é o amarelo e o vermelho. Certo? Então, o oposto complementar aqui do azul é o laranja. Ó, pessoal. Toda vez que eu coloco uma cor complementar do lado da sua complementar, ela fica mais intensa. Ela ressalta, ela aparece mais. Agora, vamos criar um neutro dessas duas aqui. Vou pegar um pouco de laranja e um pouco do azul que eu usei aqui. Acho que eu peguei demais. Vou precisar de mais laranja. Ó, pessoal. Vou pegar bem de pouquinho, porque essa tinta, ela é tão boa que ela se espalha inteira. Então, o neutro, olha aqui. Tom amarronzado mais lindo. Lógico, você pode fazer ele mais azulado, mais alaranjado. Sem dúvida. E agora, vamos neutralizar esse azul, colocando um pouco do neutro que a gente fez com o laranja. E olha o azul que lindo. Parece um Prussian Blue, um azul da Prússia. Olha que lindo. Certo? Vamos fazer a mesma coisa com o tom do laranja. A gente vai usar um pouco do neutro que a gente fez aqui. Olha isso. Que tom lindo. Bonito, né? Deixa eu colocar um pouquinho mais de laranja. Para a neutralização ficar um pouquinho mais amena. Eu quero que vocês vejam. Olha que bonito. Tá vendo? E assim vai. Ó. Você vai misturando. E vai colocando as quantidades de tinta que você acha que chegam no tom que você quer atingir. Olha que lindo. Tá bom, pessoal? Então, façam primeiro essa experiência assim, né? Coloquem as tintas, vão misturando. Invertam. Você pode pegar outro tom de azul, né? Com outro tom de laranja. Enfim, tem vários tons aí que você deve ter na sua paleta. Ou não, se você só tiver as três cores primárias também, dá para montar isso daqui da mesma forma. Tá bom? E aí você vai montando a sua paleta do jeito com as cores que você prefere, que você gosta. E a cada projeto novo, você pode fazer, né? Um plano de cores do que você vai usar, partindo da cor mais vibrante para a cor mais neutra. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, dá o seu like. Se inscrevam no meu canal. Deixa aí um toque no sininho, se quiser ser notificado dos próximos vídeos. Tá bom? Se tiver dúvida, comentário, sugestão, eu vou ter o maior prazer em responder e em atender. Deixem aqui na página, tá bom? Super obrigada aí para vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.